Terminam na próxima segunda-feira, dia 27, às 23h59, as inscrições para o concurso da Caixa para Técnico Bancário e Técnico Bancário na área de Tecnologia da Informação. Segundo o edital, que foi retificado na última quarta-feira, dia 22, o banco oferece mil vagas a nível médio, exclusivamente para pessoas com deficiência, e outras 100 vagas estão previstas para cadastros e reservas. As inscrições podem ser feitas na página da Fundação Sesgrânio e custam cerca de R$ 30. As provas serão realizadas no dia 31 de outubro e a data prevista para a divulgação do resultado será no dia 10 de dezembro. E a remuneração inicial é de R$ 3 mil com benefício de auxílios, no entanto, a remuneração pode passar dos R$ 4 mil. A Caixa oferece para os funcionários auxílio refeição, auxílio creche, participação nos lucros e resultados e planos de carreira. Para participar do concurso é necessário enviar um relatório médico que comprove a condição do candidato. O documento deve ter sido emitido nos últimos 36 meses. Para o estado de Rondônia foi disponibilizado um total de 12 vagas.